Voltamos com a palestra Cidadania e Psicologia Articulando Diálogos e com o nosso entrevistado Bruno de Almeida. Bruno, somos aproximadamente 300 profissionais de psicologia na Secretaria de Administração Penitenciária. Atuamos lidando com a realidade tanto de nossos colegas e parceiros servidores públicos, como a realidade do homem preso, familiares e demais pessoas que compõem toda essa rede de articulações que vivemos no nosso dia a dia. Dessa forma, como você acredita que o profissional deve olhar esses sujeitos inerente ao processo e articulação e convivência do dia a dia? Bom, Mauro, eu acho que tem uma coisa importante e interessante na sua pergunta, que eu diria que é a questão da concepção de sujeito. Como que eu olho ou como que a gente, enquanto sociedade, olha para esse homem preso, como você disse. Quer dizer, essa pessoa que comete um crime, que comete um delito, se essa pessoa foi motivada por questões intrapsíquicas, talvez ela tenha uma personalidade psicopática, ela tenha motivações individuais, ou, talvez e, ela está inserida dentro de um contexto cultural, dentro de um momento histórico, onde há uma questão social que também se soma de maneira muito forte para poder levá-la, de repente, a cometer o que ela comete. Não estou dizendo que a pessoa que comete algum tipo de crime, ela não precise, de alguma forma, pagar por isso, ou isso já é uma outra discussão. A questão é que a gente não deve, enquanto psicólogo ou psicóloga, reduzir o indivíduo que comete um crime ao seu ato criminal. No sentido de que quem vai olhar para essa pessoa enquanto uma pessoa que tem uma história, que sim, cometeu um erro, mas que pode, de repente, ter outras possibilidades, outras potencialidades, ela pode, de alguma forma, pensar e repensar quem ela é, se, de repente, ela está submetida a uma sociedade que determina já quem ela é, como ela age, e a própria, vamos dizer, o próprio homem preso acaba ficando preso nessa lógica. Então, acho que é uma grande questão, assim, como que a gente olha para esse homem preso e como que a gente vai, de alguma forma, conseguir promover essa reintegração, já que o próprio nome diz a reintegração não é uma coisa que dependa só dele, depende da sociedade abraçá-lo de volta, que é a questão do egresso. Como que essa pessoa que cometeu esse crime e vai carregar esse carimbo social, vamos dizer assim, para o resto da vida, e ele, de repente, cumpre sua pena, ele, vamos dizer, ele pagou de volta o que ele devia, vamos dizer assim, e aí ele vai, sai para a sociedade novamente, tem a sua liberdade de volta e não consegue oportunidade de trabalho ou fica marcado ali na sua comunidade como ou pelos próprios familiares, né? A gente pode pensar também o homem preso, mas também a questão dos egressos do hospital de custódia, que muitas vezes vão sofrer muito preconceito da própria família, que não vão querer essa pessoa de volta, né? Então, são questões que eu acho que são bastante caras, assim, para a gente pensar, vamos dizer, que olhar que a gente lança para essa questão do sistema carcerário, sistema prisional, para esses egressos, para esses homens presos, né? Eu acho que é um grande debate essa questão de, dessa culpabilização individual, né? Que dentro daquele, daquela tensão que eu falei dos discursos polarizados, bandido bom e bandido morto, também traz essa perspectiva de que, assim, a pessoa tem escolha, ela escolhe para o crime, né? Como se nós estivéssemos apartados de determinações sociais, de coisas que nos compõem e nos somam, né? Então, o desenvolvimento, a formação de um indivíduo, ela também está muito pautada naquilo que ele tem de mais perto ali, os modelos que ele tem perto, né? E também os modelos que ele vê, né? Como que se dá a formação de um indivíduo que se vê privado, violado, desde muito pequeno, e ele começa a, a perceber no mundo, inclusive no mundo político, né? Dos nossos políticos e tal, como que a coisa funciona, né? Como que esse indivíduo se forma? Quando ele justamente se vê privado de uma série de oportunidades, né? Que ele começa a ver que as, que as oportunidades não são iguais para todo mundo, né? Então, eu acho que tem uma responsabilização social que ela é importante de ser colocada nessa discussão, senão a gente começa a acreditar que são ações individuais, que a pessoa faz aquilo porque ela quer, porque ela gosta, né? E não porque existe um contexto social que eu estou, vamos dizer, dando algumas pinceladas, mas é um contexto muito mais amplo e complexo, né? É uma engrenagem muito complicada para a gente simplesmente achar que a pessoa vai lá e comete um crime simplesmente porque ela quer e ela tinha uma outra escolha, né? Eu acho que é justamente aí que a gente retoma a questão da importância dos diálogos para que haja uma ampliação do que que se entende, de como que se dá essa engrenagem toda e a gente tentar não cair nessa culpabilização individual de que tem que penalizar, tem que encarcerar, tem que manter o indivíduo privado da sua liberdade porque a gente já sabe que esse modelo, né, de privação, de liberdade é um modelo que não funciona, né? A gente ainda não sabe fazer de outro jeito, mas foi um modelo que foi criado num dado momento histórico, né? Se não me engano ali no século XIX, as punições eram feitas de outras maneiras antes e pode ser que mais pra frente a gente consiga realmente lidar com essa questão de maneiras diferentes, porque a gente sabe que o sistema carcerário é um sistema que infelizmente ele não consegue cumprir com, vamos dizer, com essa reeducação, né? Acaba sendo uma coisa que gera muito sofrimento psíquico, né? Uma coisa que fere bastante algumas coisas ligadas ao direito dos humanos que a gente estava falando, a integridade da pessoa, a dignidade, né? Então é uma discussão que eu acho que quanto mais polarizada, mais difícil é da gente encontrar soluções que possam de alguma forma dar conta, se é que é possível, né? Mas fato é que a forma como a gente faz hoje em dia, ela não melhora e muito provavelmente ela piore, né? Condição de quem passa por lá, né? É um outro ponto importante que a gente vê hoje em dia, a gente tá numa sociedade, num momento histórico onde as pessoas são impelidas a consumir, elas são criadas esses ideais de sucesso, são criadas, são criadas uma série de coisas que mexem, obviamente, com as pessoas que não têm oportunidade, né? E isso pode se tornar aí uma questão, assim, como que a sociedade exige que você seja algo, ela exige que você tenha algo, ela exige que você pertença, né? Mas ela não dá os meios para que isso aconteça. Ou ela dá esses meios para muito pouca gente, né? Como que a gente vai lidar com essa desigualdade que já começa aí, né? Quer dizer, uma pessoa que de repente comete um crime, quando adulto, por exemplo, pode ser uma pessoa que já passou por outros grados invisíveis aí, né? Grades sociais, ela já tá aprisionada numa série de coisas, né? E eu não tô aqui defendendo, obviamente, o crime, não é essa questão. Eu acho que essas polarizações, né? Como eu tenho insistido disso, elas não funcionam, né? Mas a gente precisa pensar como que isso se dá muito cedo na vida da pessoa para que isso tenha esse desfecho e não outro, né? Então, é uma reflexão que cabe, né? Quer dizer, a gente fica nesse conflito de que a sociedade impõe algo, né? Que as pessoas sejam algo, né? E aí, por exemplo, você pode ver em documentários com adolescentes, por exemplo, de periferia, o valor que tem eles, por exemplo, ter um tênis caro. E às vezes eles, entre aspas, obrigam a mãe, que às vezes é um diarista, a comprar um tênis de mil reais, por exemplo. Por quê? Porque ele tá sendo impelido e ele tá acreditando que, de alguma forma, a inserção social dele vai se dar por meio daquilo. Então, ele quer ter aquilo, porque tendo aquilo, ele acredita que ele vai pertencer a um lugar que ele não pertence. Ele vai ser algo que ele não é, né? Isso tem a ver com a questão dos valores, por exemplo, né? Eu acho que essa lógica que vai sendo criada e que atinge não só a classe baixa, mas a gente tá falando deles porque a gente sabe que a população jovem, negra, de uma renda muito limitada, talvez seja uma parte grande da população que sofre violações e que acaba sendo partindo pra uma solução que é a do crime, etc. Então, assim, eu acho que tem muita coisa a ser discutida, a ser pensada, porque a engrenagem é complicada mesmo. Ela é complicada e complexa. Então, eu acho que, nesse sentido, o psicólogo, a psicóloga que atua no sistema prisional, toda essa reflexão cabe pra você que atua lá na ponta, você que tá com esse indivíduo preso, né? Quem é essa pessoa? Como que eu olho? Que olhar que eu lanço pra essa pessoa, né? E aí eu acho que essa discussão, um dos viés importantes, me parece ser esse. É, Bruno. Nós percebemos que os profissionais da área vêm, ao longo do tempo, buscando condições e criando situações que favoreçam toda essa construção. Porque quando se fala de uma construção, se fala de algo que tem desafios a curto, a médio e a longo prazo. Isso. Então, nós podemos perceber que as iniciativas da coordenadoria, através de seus programas, são uma demonstração disso, como você falou. Sim. Porque nós temos, por exemplo, no sistema prisional do regime fechado, uma perspectiva de reincidência em torno de 45%. Já no programa de medidas, penas e medidas alternativas, nós conseguimos observar que essa reincidência já cai pra 5% em média. É uma diferença muito grande. Então, realmente, todas as construções, apesar dos desafios, apesar das contradições, tem sido uma busca constante e tem sido algo que o profissional vai se empoderando na medida em que ele realmente vai criando e fazendo esse confronto do que é interesse, do que é compromisso, do que é autonomia e do que é o cuidar-se de forma a promover um ambiente profissional, um ambiente de um sistema prisional capaz de realmente levar à conquista de seus objetivos, que é a reintegração desse homem preso e, ao mesmo tempo, evitar que esse afastamento da sociedade quando é em prisão, ele acentue essas diferenças, acentue essas faltas de oportunidade. Claro. Eu acho... Eu, particularmente, fico muito feliz que a psicologia esteja presente justamente nessa luta. Porque, como a gente falou no primeiro bloco, ela precisa ser um lugar de resistência também e de combate à violação dos direitos. Então, eu acho que o desafio é, sim, grande, é um desafio a longo prazo, mas é algo que precisa ir acontecendo pouco a pouco. Nenhuma grande transformação se dá do dia para a noite. Eu acho que elas são lutas de coletivos, elas são coisas que, de repente, demoram aí décadas, às vezes até mais, porém, as mudanças acontecem. E eu acho que quem está no contexto histórico, vamos dizer, agora, dessa época, são as pessoas que precisam fazer esse movimento. E eu acho que, sim, tem sido feito. Eu acho que tem bastante coisa acontecendo, acho que a psicologia tem se inserido cada vez mais em diversos contextos e eu fico muito orgulhoso de ver que a profissão que eu exerço tem, de alguma forma, contribuído bastante. Bruno, muito obrigado pelas suas colocações, pelas suas contribuições. E, realmente, isso demonstra, essa fala, essas contribuições demonstraram o quão importante é o papel do profissional da psicologia na articulação de diálogos, na articulação de parcerias em prol de algo maior, que vá além daquilo que se repete ao longo do tempo. Essas inovações, realmente, só têm sido possíveis através desses diálogos entre os diferentes profissionais presentes no sistema penitenciário. desde seus gestores, nas diferentes escalas de gestão, até aqueles que estão no dia a dia ali, nas diferentes áreas de atuações, como nas unidades prisionais de regime fechado, regime semiaberto, centros de ressocializações, centrais de penas e medidas alternativas, centrais de acolhimento da família e do egresso. E isso é o que se deve continuar o profissional atuante, presente, de forma a trazer para esse contexto aquela que é a contribuição ímpar da psicologia, que é articular o contato com o desconhecido, com a superação de preconceitos e com a conquista de um espaço cada vez mais de contribuição para a sociedade. Agradeço, Mauro. Obrigado pelo convite da coordenadoria. O objetivo era realmente trazer uma contribuição para ampliar esses diálogos, articular coisas. Espero que o que eu tenha falado sirva de alguma forma para a gente pensar, repensar o nosso fazer cotidiano. Acho que é um exercício importante de a gente fazer de quando em quando, que é sair desse lugar, desse fazer cotidiano que muitas vezes está automatizado, está encoraçado ali num jeito próprio de fazer. E quando a gente sai e faz uma reflexão, ouve uma fala, acho que isso nos move, nos toca, nos move subjetivamente, nos toca emocionalmente. E eu acho que esse papel da psicologia, em todos esses espaços que você cita, inclusive com os familiares, essa coisa do fortalecimento de vínculos, eu acho que essa luta para que o egresso consiga realmente ser reintegrado de fato, eu acho que isso mostra com muita clareza e muita força o lugar de resistência, o lugar da psicologia como uma profissão inserida em diversos contextos e discussões. A você, profissional da psicologia, nosso agradecimento e a nossa gratidão pelo seu comprometimento com essa transformação. Que você continue uma conquista sem fim, em busca de um profissionalismo cada vez mais atuante e de um transformador de uma realidade tão adversa que é a que você vive. Muito obrigado. Obrigado.